A CIDADE NO BRASIL 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 COMPLEMORE A CIDADE NO BRASIL CAÇA... SOAS COIROS A PERK QUE TU DIPUTAS என, SOME MUCHO E intuition IMAGES IMAGES OUTRA A QUI AORANDO IMAGES IMAGES kommt faltado com respeito a Moisés, ao seu servo o que é muito bizarro ele não se deslocou porque as pessoas estavam louvando mas ele se deslocou do santo de santo para o pátio simplesmente porque tocaram a personalidade do seu servo de pequenas coisas ele tem que mancar de palavra até o ano próximo são pequenas coisas o tempo me falta para te abordar talvez próximo ano e hoje eu insisto sobre o testemunho quando tu guardas o testemunho para ti deve saber que alguém lá nos céus não está enervado ele deve falar n'importe quoi de mal ele torna-se louco ele falará qualquer coisa de mal contra ti porque ele sabe que você foi abençoado e ele se admira como tu não podes voltar para agradecê-lo ele se enerva quando você conhece que Deus é misericordioso e um dia eu mostrei a teu pastor na Bíblia a Bíblia diz que Deus se fache em todo tempo em todo tempo par de petites coisas Deus se fache tu só conheces que Deus é misericordioso mas eu já havia ensinado uma vez aos pastores que Deus se enerva se ira em todo momento mas isso é em pequenas coisas a ciência define o cérebro de um homem invejoso como alguém que é louco então se Deus torna-se então se Deus torna-se então torna-se louco e tu rende-o louco porque você não queria render graça ele não pode te suer a Deus torna-se como um louco porque ele não aceita que você guarde e a bênção e a sua glória consiga a bênção é para ti mas a glória é para teu Deus e isso provoca o seu ciúme e aí ele torna-se facilmente louco e quando alguém se enlouquece ele faz qualquer coisa e quando vocês vão no tribunal não podem aprisioná-lo então você não pode te condenar quando ele manifesta sua folia sobre você por causa do ciúme e quando ele manifesta sua loucura por causa do ciúme alguém avec moi? amém ok, nós não temos o tempo nós temos muitas coisas a fazer hoje hoje obrigado primeiro a todos os servidores de Deus que estão aqui a todos os servidores de Deus